E a polícia militar realizou duas apreensões de drogas nesse fim de semana em Governador Valadares. A primeira foi no bairro Santa Efigênia. Um homem foi preso com pés de maconha e buchas da mesma droga. Já a outra apreensão foi no bairro Santa Helena, onde quatro pessoas foram detidas. Além dos entorpecentes, a polícia prendeu mais de 5 mil reais em dinheiro com os suspeitos. A denúncia que um homem caminhava armado pelos becos no Morro do Querozene, região do bairro Santa Efigênia, em Governador Valadares, levou os militares à prisão do suspeito e à apreensão de drogas. Ele foi abordado na porta de casa e dentro do imóvel foram apreendidos vasos com pés de maconha, 25 buchas do mesmo entorpecente, 18 pedras de crack, uma balança de precisão, quatro papelotes de cocaína e uma quantia de 560 reais em dinheiro. Recebemos denúncia aí, dia 190, que o indivíduo havia efetuado vários disparos de arma de fogo no local. Montamos em uma operação e conseguimos abordar o autor dos disparos. Durante as buscas na residência do mesmo, foi encontrada aí maconha, droga, dinheiro, telefone celular, vários objetos ilícitos apreendidos e o indivíduo encaminhado à delegacia. As testemunhas já afirmaram que ocorreu sim os disparos, porém a gente não conseguiu localizar a arma de fogo que o indivíduo utilizou. O autor já é conhecido no meio policial pelo tráfico e seria uma guerra, né, com os rivais aí para tomar a boca de venda de drogas. A PM descobriu que trata-se de uma disputa por território, o que deixou a população assustada em meio aos disparos de arma de fogo. A polícia foi informada que havia uma segunda pessoa e que ele teria fugido levando uma pistola. Horas depois, no bairro Santa Helena, uma outra apreensão de drogas, onde quatro pessoas foram presas.